Salve, salve rapaziada, chegamos, amante dos baixos, e eu vou contar a história desse bichão, satisfação total meu irmão, bom dia meu parceiro, tranquilo, legal, isso é um presente pra galera, boa rapaziada, bom dia, meu nome é, bom dia, boa tarde, boa noite, sei que hora que vai tá saindo isso daí, meu nome é William, galera me chama de bebezão, sou dono do GT Traveco, é, aqui deu trabalho, é pra fazer um sonho realizado né mano, porra pra caralho, pra caralho, pra caralho, pra caralho, ele falou, Diego, não tinha oportunidade de ter, vou botar, é isso mano, o que podia ter era o GTS da Shopee, foi o que chegou e tá aí, e aí, como que é a história do bichão, como que ele chegou pra você, mano, esse carrinho foi um rapaz de uma cidade do lado lá que montou, ele era segundo dono do carro, é um Gol 1096, 1.0 CHT, sim, o carro foi tirado zero pelo tio dele, e passou pro pai dele, e depois passou pra mim, aí ele começou a montar o carro, comprou o kit, na verdade a cor era no, no, no cor do GTI né, era prata com preto, quando eu peguei o carro tava nas trezinhas original, suspensão a ar, e a gente foi dando uma melhoradinha né, pra deixar no, naquele modelo. Dá a sua cara né. É, o carro, o carro é bonito, eu não. E aí, começou a sua modificação por onde? Mano, a primeira coisa que eu fiz no carro, foi fazer a interna, tudo que podia pôr tinta, eu pus painel, forro de porta, os acabamentos em tecido ali, depois disso a gente pediu pra poder pintar na cor originalzinha ali, o mais próximo do original né, do cinza, dos últimos GTS ali, 93, 94. Aí veio, roda, tiramos suspensão ar, que era, montamos suspensão rosca, ponta de eixo, levantamento mecânica, a última coisa que eu fiz agora, foi ter montado os banquinhos de áudio. Que ano que ele é? 96. 96, é o último né, é o último, é o último, e outro, de estrutura o carro é zero né. É, isso aí todo mundo fala, pra quem gosta de um carrinho pra pôr uma mecânica boa, a melhor coisa é pegar um CHTzinho, que nunca foi judiado com torque. É, provavelmente o pessoal despreza esse carro né mano, pra caralho, pra caralho, inclusive o carro, eu tenho a mecânica, eu tenho o motor, eu tenho o câmbio, painel satélite, forro de porta, tá tudo guardado, tô esperando trocar a mecânica, pra depois continuar a situação de mexer né, porque você mandar o carro com o banco bonitinho, painel, tudo arrumado, pra oficina, volta naquela carniça. É, não tem jeito rapaziada, aí é o detalhe final, é, o detalhe final. Então aqui na frente, foi trocado tudo. É, colocamos o para-choque, eu tive que trocar, as botinhas foram pintadas, os milhazinhos aí, auxiliares, a gente colocou, não tinha, eu optei por isso daí. Capinha de época. Quase tudo no carro foi de chope e mercadoria. Tem que garimpar né mano, porque ficou muito caro. Ficou mano, se for montar o bagulho no padrão, tanto que assim, eu tenho muita coisa original, que a gente vai no garimpo de um camarada, isso e aquilo, Luiz de Teto, original, o prolongador ali ó, do freio de mão, é original, que os camaradas tinham guardado, e quando tu soube que eu ia montar um golzinho, foi distribuindo, fortalecendo nas peças, mas aos pouquinhos vai dando cara. Se for fazer no padrão hoje, vai dinheiro. E outro, não precisa do padrão, porque o carro não é original, não é de dock, então cara, vamos tentar montar um GTS que a Volkswagen fez né, padrão de cor, banco, o carro é vermelho, granada. Essa é a referência da tinta. É. É uma tinta de época? Não, é o vermelho do Corolla Autos. Caraca, vai diferenciar mesmo né. A Volkswagen tem um vermelho granado, se eu não me engano, que é dos Fuscas, antiguinhos. Esse vermelho é do Corolla, o cara quis trocar a cor do carro, foi a coisa que eu mais odiei, a coisa que eu mais amo hoje no carro. Meu, é o que diferencia. É o que diferencia. Não adianta rapaziada. É, igual ele falou, que ia fazer um negócio diferente, mas mantendo o padrão. É. Mantendo o padrão. Tipo assim, todo mundo olhar e falar, puta, é um GTS. Sim. É um GTS, mas quando o cara conheceu, o cara falou assim, mano, tem alguma coisa de diferente. Tem um tompeiro, tem um tompeiro. Tem seu charme. E vamos falar de roda, pneu e suspeição. O Gomão. Daquele modelo. É 18 ou 17? 18, tala 6. 65? 65, 35. E trampo, pra chegar nessa altura? Cara, teve conta de eixo, montamos torre de BX na dianteira, que é aquelas torres canelinhas. Sim. Que é menorzinho. O carro acho que baixa mais uns três dedos aí, quatro na dianteira. E você não tá satisfeito nessa altura. Não. E Diego, eu tô incomodado com ele. Olha, rapaziada, tá baixo. Isso porque ele tá parado, andando, desce mais. Andando com o peso do dono, desce um dedinho, dois, quase. Desce um dedinho, mano. E ele falou, vou descer mais. E nada de ar. Ar vai no assaveiro da mulher agora. Bicho, é foda. Então vai descer mais um real aí? Ah, pelo menos mais um real, 1,25. E assim vai. Meio de roda, quase? Cara, não no padrão do duzão ali, que meio que é três gomo. Mas, cara, na metadezinha do gomo ali, é a altura que eu quero andar, mano. E outro, dá pra andar liso, né? Dá. Dificuldade é pra entrar no AP, esse bagulho. Ah, e a gente vê depois, né? Paga um estacionamento. Mas o carro tá lindo e alinhado. Eu gosto dessa altura padrão, né? Tipo, alinhado. Fica perfeito pro carrinho. É, e é macio de andar, mano. Nessa altura aí, não sofre com nada. É, o esquema do telescópio, né? Ajuda pra caramba, né? Não, no carro é maciozinho. A pontinha de eixo traseira é aquela de dois furos. Sim. Que é o padrãozinho pra quem quer andar na roda ali, no pneuzinho. O carro anda num conforto. A traseira tá toda alta. A frente, acho que falta um dedinho pra levantar tudo. Precisa mais de algum trampo? Levantamento de mecânica? Fez, tudo? Cara, vai botar o coxinho do câmbio na estrutura. Agregado vai fazer na estrutura também. Só pro carro ficar com a frente toda livre. Sim. O que tiver de pegar vai ser só assoalho. Aí vai chapear. Não. Não, eu vou andar até comer o assoalho. E depois eu vou levantar assoalho. Levantar. Por isso que o trampo dos bancos já foi feito pro banco ficar abaixo. É, Diego, senta lá e sente o conforto, meu. Eu tenho um i90, rapaziada. Você tá com um 88? Um 88. É, então, meu. E ficou numa turinha padrão, meu. E outra. É, mudou a diribilidade. Como que é? Digiribilidade. Isso. Do carro, mas ficou bem gostosa, rapaz. Bem na mão, né? Então, eu, banquinho de? Audi. Audi, mano. E tecido. E pô, mais pra frente vai mudar os tecidos, né? Aham. Meu. Que legal, mano. Meu, hoje, rapaziada, você faria esse projeto de novo? Eu sou idiota, mano. Eu faria. Faria, né? Eu faria. Faria. A única coisa que eu acho que eu não faria é montar do zero. Tipo, pegar o carro pra poder mandar pintar e fazer tudo do zero. Aí, a dor de cabeça é um pouquinho maior. Mas, quando é um negocinho ou outro que você mesmo consegue fazer, cara, vai tranquilo. Se eu pegasse outro jogo de banco, fazer outra adaptação, faria. Eu chamaria o pessoal que me ajudou também. Falar, ó, mano. Tem outro banco pra adaptar. Os caras iam falar, traz uma caixinha de cerveja, uma carne e vamos fazer. Terapia, né, mano? Ah, não. Daquele modelo. Daquele modelo. Pra quem gosta, mano. Não tem dificuldade. Tem dificuldade. Hoje tá mais fácil, né, pra montar. Pra caralho, mano. O acesso, o Ralf aí tem tudo praticamente, né, mano? Tamo na casa do homem. Facilita, mano. Pra caramba. O aero. Já veio nele. Esse é o GTS ou Copa? Você lembra? Cara, esse aero é o mesmo GTS. Copa, é o mesmo padrão, né? GTS, GTI e Copa. Acima, nos chinesinhos. Já é esse modelo. Sim. Uma das coisas que diferencia, de confundir quem realmente curte, GTS tem aerofólio preto, mano. O aerofólio aqui é na cor. Puta, e ficou legal, né, mano? Ah, eu curti pra caralho. Eu gostei, rapaziada, também. Geralmente tudo num país preto, né, pra diferenciar. Mas na cor do carro ficou maravilhoso. Eu achei que o contraste ficou bom, porque no original seria aero preto e o para-choque cinza. Exatamente. Então assim, aí fica um puto no contraste. Então o para-choquezinho cinza, eu não aero na cor. Já aero. Tá naquele modelo. Top, top, top. Escape, aprontou alguma coisa? Não. Nada, mano. Nada. É, um peitinho de véia. É só um JK no meio e um turbãozinho no final aqui. É. O padrãozinho. É. O padrãozinho. Quando montar o 4 em 1, aí dá uma diferença. Top. Vamos falar de interna? Entra aí. Fala um pouco de interna, mostrar as adaptações pra vocês. Abre aí pra mim. Vamos falar de adaptação de banco. O que você apontou? Cara, aqui são dois bancos de áudio. Os bancos são de áudio quatro portas. Então o banco não vai pra frente, ele não deita. Sim. Caso precise, tem que soltar o parafusinho da lateral aqui, mas vamos lá. Os trilhos são de quadrado original. A fixação aqui na frente é de quadrado, porém a gente fez a regulagem do banco ficar bem mais pra trás e prova, possivelmente aí quatro dedos mais baixo do que o original. Então foi feito uma chapa no fundo dele aqui, num gabarito. E feito um reforço do original pra poder sustentar essa parte do trilho. A gente deu um grauzinho só pro banco apoiar a coxa aqui. Sim. Pra você ficar no conforto, então ele tem esse grau. E foi isso, mano. Vamos falar assim, todo mundo coloca num padrão recaro, mas é desconfortável. Cara, pra um cara de 130 quilos, com quase 1,90m, mano, os recaros de quadrado mesmo pra mim são desconfortáveis. Aqui, cara, é sofá. Sofá, rapaz. Aqui é sofá. E sonho também, né, mano? Porque esse banco tá difícil de achar. Pra caralho. Pra caramba. Isso aqui foi loteria pra mim, mano. Eu troquei nos bancos originais do Gol. Nossa. Porque o moleque pegou pra montar num quadrado, desistiu porque o banco, o encosto aqui ficou quase encostado no teto, ele falou que pra ele não virava. E eu troquei nos originais, que era o tecidinho xadrez ali, do tipo do Golf. Sim. O moleque curtiu, a gente fez a troca um no outro e a gente só teve que fazer a adaptação pra montar aqui. Que legal, top. E aí depois é o tecidão. Cara, vai vir um negócio legal, vai vir um negócio legal. Diferente? Totalmente. Que legal. Totalmente. Quem puder trombar o carro no rolê aí, assim que a gente fizer a tapeçaria, vai ver que é uma parada diferente mesmo. Tem que diferenciar um pouco, né? Sai do padrão. Eu gosto, mano. Ah, foi por isso que a gente decidiu pintar de preto, mano. Sim. Aqui, tá com esse ralado aqui porque eu fui carregar umas paradas e acabou ralando, mas o que acontece? Aqui eu gastei 55 reais pra pintar tudo. Isso aqui é tinta de couro pra banco. Banco, sapato. Sim. Qual é o procedimento pra pintar? Cara, uma latinha de cerveja. É... Tô zoando, rapaziada. É mais de uma. É... Cara, eu pintei isso aqui tudo no pincel e tinta pra couro. Ah... Você não lixou, você não precisa quebrar nada. Cara, só limpei. Só limpei. Só limpei. Dei duas mãos de tinta no painel, duas no console. E, cara, marcha. Tudo de porta. Padrãozinho, né? Aqui, ó. Tudo pintado. Tudo pintado. É, rapaziada. Tudo pintado. E aqui? Tudo pintado. Caraca. Era tudo cinza, mano. Sim. Porque aqui era tudo original ainda do Gol 1000. Sim. Então os forrinhos eram cinza, bem clarinho. A parte de cima aqui, cinza. O painel era um cinza mais puxado, quase puxado pro bege. Que, na minha opinião, pro set do carro não ficaria legal. É. Como o carro já tinha um carpete preto. Cara, vamos fazer um all black. Sim. E outra, valoriza a cor por fora. Cara, é. Chama mais atenção pra fora do que pra dentro. Porque uma das poucas coisas que cagueta o carro de não ser realmente um GTS é o painel não ter o satélite, né? Mas você tem. Eu tenho guardado. Vai ser preto também, totalmente diferente. E é mais ou menos isso. E o coração? Cara, o carro é 1.0 CHT por enquanto. Sim. A gente já tem mecânica P pra montar, motor e câmbio. A gente já tem 4 em 1. Só tava aguardando a vaga da bênção do mecânico. É, legal que você tá botando tudo por fora, depois é só jogar. Né? Faz tudo no padrãozinho. Enquanto isso, você vai curtindo o carro, o carro não fica parado. É, não tô a pé, né, mano? Não tô a pé. Sim. Quando tiver a mecânica prontinha, só fazer o sucesso até rapidinho também, né? O cara falou que, tipo assim, 2 dias, no máximo 3 de trampo, ele já entrega o carro funcionando. É, o bom é que como você vai tirar o motor, já faz o cofre, né? É, eu vou deixar pra fazer o cofre depois, porque eu vou jogar a bateria pra dentro. Quero fazer umas paradas eu mesmo em casa. Gente, que lindão. Junto com o pessoal, que sempre mexe com a gente lá. Queria fazer um cofre mais limpo, deixar uma coisa mais limpa. Top, top. É isso aí, pode sair. Lindo, né, rapaziada? É, dá trabalho, mas no final é gratificante. Meu carrinho na rodagem e montado, né? E o projeto não parou, mas vim swap ainda, vim crescido. E por enquanto dá pra curtir pra caramba, né, mano? Porra, sem palavras, sem palavras. Uma fábrica de fazer amizade, cara. Não tem como, né, mano? E hoje você tá no paraíso, né? Pra pegar a ideia. Cê é louco. Rapaziada, hoje a expectativa. Quantos carrinhos hoje você acha que vai dar aí? Vai dar uns 400, 500 carros aqui, mano. Aí eu chuto 700, mano. Aqui vai, hoje vai ser lotação máxima. O último deu 500 e pouco, mano. É, mano. E o dia tá favorável, né, como sempre. Não falem de a favor, eu vou passar um monange. Vassalhar o besta. É isso aí, mano. Deixa que eu falo. Quer mandar um salve? Mano, primeiramente agradecer a Deus aí. A minha esposa por sempre me apoiar e fortalecer. E, mano, a molecada que sempre tá junto comigo aí, mano. Pessoal que mexe na suspensão lá da TL, o alemão. Sim. O Felipe Nogueira, que fortalece pra caralho. E sempre que eu tenho algum problema, falo, viado, me empresta a garagem que eu moro em apartamento. Vamos lá fortalecer, sempre ajuda. O Edu também, que é um brotherzão, meu compadre. E o restante da galera, que sempre dá uma fortalecida aí. E a galera que também precisa de a gente, né, meu parceiro? Daquele modelo. É muito importante, rapaziada. Quer deixar o Insta? Mano, meu Insta é o Will, arroba o WillBVMotors, que é o Insta profissional. Sim. Que eu uso pra poder fazer umas vendas nos carros lá e divulgar alguns trabalhos. Tem que seguir, mas talvez, acho que sim, o Insta já vai ter até mudado daqui um tempo também. Sempre tem um projeto doido. Ah, não. Ah, não, não. Deixa lá o Insta, segue lá. Segue o Da Ponte Pra Cá, que eu vou estar marcado em alguma coisa. Segue o Destacado, que não vai estar marcado. Qualquer dúvida também, pode deixar nos comentários que a gente vai respondendo. É isso mesmo. É isso aí, satisfação, bebezão. Tamo junto, mano. Parabéns pela sua humildade de sempre, pelo seu carisma, mano. Valeu, irmão. Pela sua humildade, mano. Rapaziada, aqui é um sonho, mano. Não é fácil, né? Tem que batalhar. A gente pensa que é boizão, mas é pobre e louco, mano. Mas é pobre e louco, louco mesmo. Pra montar um carrinho desse não é fácil, mas é foco e persistência, né? Ah, caralho. Eu fiquei, acho que um ano e meio sem carro, até conseguir pegar o golzinho. Eu tinha uma Passat daquelas TFSI, 2007. Aí desfiz a Passat, pegar apartamento e tal. Na hora que apareceu a oportunidade, eu falei, puta, mano. Oportunidade e sonho. Vim junto assim, cair no colo. Foi Deus mesmo. É isso aí. Deus tem propósito. Então vamos manter. É isso aí. Então é isso aí, rapaz. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo, tá? Segue lá o Bravo. Qualquer dúvida também pode chamar no Insta, ó. A ponte pra cá, tá? Que aí a gente vai respondendo. Forte abraço. E tamo junto. É nóis.